Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos falar qual o melhor desbloqueio Saiba que o melhor é um pouco relativo Depende muito do seu uso, para que você quer E principalmente se você está disposto a pagar por isso ou não Então essa é a minha opinião Só que eu vou embasar ela em fatos Para que você possa decidir por você mesmo Na minha opinião o melhor desbloqueio que existe Pelo menos para mim é o SXOS O SXOS é uma licença onde você compra Recebe ela por e-mail, um código Ou se comprar pelo Mercado Livre Você pode receber por WhatsApp Mas você vai receber um código alfanumérico Letras e números Onde você vai vincular esse código ao seu console Ela é exclusiva do seu console Você pode pôr em quantos cartões você quiser Depois de gerada, que seria licença e ponto date E usar em quantos cartões você quiser Só não adianta querer mudar de console que ela não funciona O SX Pro é o SXOS com mais duas peças O Dongle, que é uma pecinha para você injetar o payload Ou seja, para ligar o seu console Quando ele for desligado ou reiniciado Para acessar o desbloqueio E o Dig, que é uma pecinha pequena Para você fazer o desbloqueio Você precisa ter um Dig ou fazer um caseiro A primeira vez que você vai fazer o desbloqueio O Dig você acha facilmente pelo Mercado Livre Então o Dongle, que seria o diferencial do SX Pro Se você vai precisar do Dongle Ou você vai usar um computador Ou você vai usar um celular Android com OTG para ligar Então fica a seu critério Decidir entre o SXOS e o SX Pro Tenho vídeos no canal mostrando, comparando os dois Então é só você assistir Agora vamos falar do melhor desbloqueio Então eu vou me referir a SXOS Veja, se você está sem grana Você não tem nada para gastar Você gastou o teu último centavo Qual o melhor desbloqueio para você? Eu acho que agora é o Atmoser, na versão 0.8.5 Porque o diferencial dele em relação a outros bloqueios Não vou comparar versões anteriores dele mesmo O diferencial dele seria o que? Que ele consegue ao reiniciar o console Injetar o payload sozinho Ou seja, quando você reinicia Ele liga o desbloqueio sozinho Então você está na rua, jogando um jogo Ele travou, pede para reiniciar o console Ele já liga sozinho no desbloqueio Então isso torna dele, na minha opinião O desbloqueio free mais eficiente que existe Porque um HENIX, um RAGE, um LUNAR Não vou nem falar se eles têm versão compatível com a 701 Mas falando em desbloqueio em si Eles precisam que você use um celular Ou um dongle ou um computador Quando acontecer isso do videogame estar com algum bug E ele precisar ser reiniciado Mesmo o Atmosphere desigou Daí não tem jeito, você tem que ligar ele Através de um desses meios que eu acabei de falar O SXOS não tem isso Só que o que ele tem? Você vai pagar em média uns R$100 por uma licença E o que ele te oferece a mais? Ele te oferece três coisas Que seria você acessar um HD externo Direto na DOC Ou através de um adaptador ATG Ou até mesmo acessar um pendrive Também através da DOC Ou de um adaptador ATG O que isso facilita a tua vida? Você vai poder jogar jogos diretamente do HD externo Do pendrive Podendo ter menos espaço no seu cartão micro SD Ou quem já tem um cartão grande Eu tenho de 400 GB nos meus consoles O meu, da minha filha, não do canal E mesmo assim já está quase cheio Então é legal você poder experimentar algum jogo Ou até mesmo jogar algum jogo diretamente da DOC Sem que você tenha que ter esse jogo no seu cartão Ou seja, tendo que excluir algum jogo que você já gosta Para pôr um jogo novo Então essa é uma das vantagens Se você não joga na DOC E não quer ficar jogando no modo portátil Com o HD ali pendurado, espetado, ligado na tomada Ou até mesmo um pendrive Pode ser que isso não te atraia muito Embora você pegar um jogo, pôr num pendrive E ligar no adaptador ATG ou na DOC E poder instalá-lo diretamente com o console ligado É uma coisa muito prática Tem como fazer isso usando um computador Usando um Godlyph, um tinfoil Mas é uma praticidade muito grande Outra coisa Você consegue jogar jogos XCI usando o EXOS Se você tiver um desbloqueio free Você vai conseguir até vendo o vídeo do canal Instalar um XCI não é muito fácil Porque depende do computador E não pode dar nenhum defeito Quando você estiver fazendo Você pode transformar um XCI em NSP Esse depende do computador Mas já é bem mais fácil Tem vídeo no canal ensinando Então veja Se você quer jogar usando o HD externo O EXOS é o único que por enquanto permite isso Para você instalar jogos sem desigual videogame O EXOS permite Mas você também consegue fazer de uma forma diferente Usando um desbloqueio free Agora qual que é a principal diferença Que na minha opinião torna o EXOS O melhor desbloqueio por enquanto que existe É a emunante Então vamos explicar Grosso modo O que seria uma emunante Então vamos imaginar um Windows Você tem um Windows Você tem tudo original Windows, Office, Jogos E daí você quer baixar um programa Para mexer por exemplo com edição de vídeos E esse programa está muito caro E você quer baixar um jogo Desculpe, uma versão paralela Então o que você faz? Você fala Puxa vida, mas se tem algum problema Eu vou ter problema com todo o meu Windows Se tiver algum vírus Se eu tiver que formatar depois o computador Eu vou ter que mexer E instalar tudo de novo No computador é fácil Porque você tem lá O pendrive do Windows Você consegue fazer tudo de uma forma fácil Embora dando um pouco de trabalho Já no seu Switch Se tiver qualquer problema Você tem só o que é a NAND e o Restore dela Então já é bem mais complexo Tá Daí você pega e copia todo o teu Windows Para o seu pendrive E daí quando você quer usar ele normalzinho Tudo original Você liga o Windows normal Quando você quer usar aquele programa De editoração de vídeo Você espeta o pendrive no computador E de vez de dar o boot pela BIOS Do Windows Você dá o boot Ou seja, liga o pendrive Se você tiver algum problema De enviar alguma informação E ter algum problema de banimento Alguns direitos autorais rompidos Você vai ter de qualquer jeito Não importa se você está no Windows original Ou no pendrive Que tem o teu Windows original E com modificações Então em relação a banimento Se você conectar na Nintendo Tanto faz usar o Monand Ou o original Você vai ser banido do mesmo jeito Lógico Tem como você usar o desbloqueio Para você não conectar na Nintendo Usando servidores paralelos Ou o modo stealth Que faz essa mesma coisa Agora Imagine que você foi lá Então no teu pendrive E instalou um programa E esse programa tinha um vírus Ou ficou muito lerdo E você tem que formatar O seu Windows O que você faz? Apaga tudo que tem no pendrive E cria um novo Windows Naquele pendrive Uma nova cópia Já se você não estivesse usando Esse pendrive Essa emulação Essa cópia rodável Executável no pendrive Qualquer problema que você tenha Você tem que pegar E instalar o Windows No teu original Tudo de novo Ou fazer o restore da NAND Então o que é uma imunante? Uma imunante é quando você pega Tudo que tem no seu console Põe num pendrive Ou seja No cartão micro SD E você roda tudo A partir dali Teve qualquer problema Com o desbloqueio Com o que você faz? Apaga essa imunante E faz uma nova Já se você tiver Qualquer problema Com a sua Com o seu original Usando o desbloqueio No original Por exemplo Com o Atmoser Ou mesmo o SXOS Sem usar uma imunante Teve qualquer problema Você vai ter que fazer Um restore de NAND Lógico que já deu para perceber Que não tem nem comparação A segurança que ele dá Então na minha opinião O melhor desbloqueio Que existe É o SXOS Por causa da imunante O que ele pede Em relação ao Atmoser Que ele não consegue Reiniciar sozinho Injetando o próprio desbloqueio Sem precisar De algum recurso a mais Mas eu acho que a imunante Compensa em muito Digamos essa única coisa Que ele sai perdendo Ele também tem acesso A HD externo Para você poder instalar Jogos na memória interna Ou no cartão Diretamente do HD externo Ou de um pendrive E também você rodar jogos Diretamente do HD externo Ou de um pendrive E ele roda jogos XCI Que os outros bloqueios Não conseguem rodar Daí você vai ter que fazer Algumas modificações Para conseguir instalar Ou converter Esse jogo XCI Mas a imunante Pode ter certeza Que é a cereja do bolo Então eu sou muito fã Da imunante Desde que saiu aquela Que você usava No próprio cartão Eu já comecei a usar Tem aquela Raiden Que você reparticiona No cartão Que ela é um pouco Mais segura Dá um pouquinho Mais trabalho mexer É um pouquinho mais complexo Mas ela é Eu acho ela superior Mas se você usar aquela Que fica uma pasta Chamada imunante Dentro da pasta SXOS No próprio cartão Já está bom demais Eu tenho três consoles Os três tem o SXOS Se eu tivesse dez Os dez teriam o SXOS Por quê? Por causa do imunante Então o imunante Te traz uma segurança Gigantesca Você vai ter que pagar Por isso Eu acho que perto Do valor de um console Quanto está o Nintendo Switch Hoje? Desbloqueável? Está começando a ficar O preço que você quiser Porque você quase Não acha mais novo Está muito difícil Você conseguir Então você tem um console Que o valor dele Sei lá Se eram uns mil e quinhentos Um novo Que não desbloqueia O desbloqueável Passou para mais de dois mil Sendo usado O novo O novo Mais caro ainda Você tem a chance De perder o teu Não conseguir Comprar ele novamente Ou vai ter que penar bastante Pagar um valor Muito alto Então eu acho que 100 reais Para você comprar um SXOS É um investimento Vale muito a pena Lógico Se o seu Eu acho meio complicado Tem gente que falar Não compra SXOS Porque é pago Eu sou contra isso Só que uso um desbloqueio Então sei lá Errado por errado Quem sou eu Para julgar alguém Mas tudo bem Então na minha opinião O SXOS É o melhor desbloqueio Que existe Por causa da imunante Tem vídeos ensinando Explicando E mostrando A criar imunante Aí no canal Se você está na dúvida Veja se você está disposto A gastar ali 100 reais Para comprar uma licença E pesquise mais Sobre imunante Só que pelo amor de Deus Eu acho que se você Comprar um SXOS E não criar um imunante Nem que você crie Depois que você desbloqueou Eu acho que você está Perdendo o maior recurso Que o seu desbloqueio permite Espero que tenha gostado do vídeo Espero que tenha sanado Um pouquinho das dúvidas Principalmente para quem Não tem o SXOS Ou está pensando Em desbloquear o console Agora né E que tenha te ajudado Pelo menos A decidir Se você vai de Free Que por exemplo Por enquanto agora Te mostrei o melhor Ou se você vai ali De SXOS E vai investir ali Em torno de 100 reais Um abração a todos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo